E aí novinha, branco aqui tá, vem com o Léo da Quebrada Quando ela passa, mexe o cabelo, é meu dedo me tirando o sossego É gostosa, é cheirosa, eu já tô daquele jeito Rebolando, empinando, vem mexendo esse corvinho Que me deixa todo louco, 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 louco Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, me te dá, vi sua moça gostosa e deu vontade de beijar Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, me te dá, vi sua moça gostosa e deu vontade de beijar Hoje vamos sair com minha veracruz, vamos dar um pião na praia de Panamá Eu quero você pra desfilar, do meu lado, essa peluca Hoje eu quero sair com ela de mãos dadas Ela é estilo, paniquete, é mó gata Hoje eu quero só desfilar com essa novinha Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, me te dá, vi sua moça gostosa e deu vontade de beijar Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Quando ela passa, mexe o cabelo Quando ela passa, mexe o cabelo, ai meu Deus me tirando o sossego É gostosa, é cheirosa, eu já tô daquele jeito Rebolando, empinando, vem mexendo o seu corpinho Que me deixa todo louco, 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 louco Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, me te dá, vi sua moça gostosa e deu vontade de beijar Vem rebolar, vem menina, o seu corpo gostoso, ninguém para de olhar Vem rebolar, me te dá, vi sua moça gostosa e deu vontade de beijar